E aí galera de Teresina, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma viagem saindo de Teresina. Você que gosta de viajar, vai acompanhar aqui essa viagem saindo de Teresina, aqui no bairro Parque Piauí. Diretamente do Parque Piauí, para que eu vou para a minha cidade em uma Piauí. Acompanha essa viagem aí, você vai gostar desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. É muito importante se inscrever e deixe seu like. E acompanha o vídeo todo aí. Vai ser show papai. Chama! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí